Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, onde você encontra artigos, novidades sobre as coleções que estão sendo lançadas e principalmente comparativo de preços de cartas e produtos avulsos nas melhores e maiores lojas de Magic do Brasil. No mês de julho, a cada R$ 100 em compra, vocês concorrem a um kit de pré-lançamento de Commander Legends Batalha pelo Portal de Baldur. Lembrando que ao finalizar o seu pedido, se você colocar o código PLANINALTA, você dobra o valor da sua compra, sendo assim aumentando seus cupons e suas chances de ganhar no sorteio. Acesse ligamagic.com.br e conheça o maior site de Magic The Gathering do Brasil. Vamos começar mais um mesão de Commander aqui, nível pré-montado pra poder testar aqui pra vocês a Faldorn, né? Que é esse deck verde e vermelho, ou seja, Gru, que tem uma mecânica muito engraçada, né? Diria eu, pra essas cores, que é uma mecânica de fazer cartas do exílio, né? Exilar cartas e fazer cartas do exílio pra poder fazer token de criatura, né? É... me parece ser um deck muito legal. Eu não gosto de verde e vermelho, é a combinação que eu menos gosto do Commander, mas eu tô muito curioso porque esses decks de Baldur's Gate me parece que são decks que estão extremamente bem montados e extremamente legais de se jogar. Então, eu já joguei com o deck BW, a gente jogou em live, né? Pessoal que tá assistindo no YouTube, eu joguei em live com esse deck na twitch.tv barra Jário Plano Alta, eu gostei bastante. Como o jogo ficou muito grande, eu preferi não trazer pro YouTube, mas em breve eu vou trazer uma gameplay com esse deck e com os outros também. Então, espero que essa gameplay aqui seja bem legal. Eu estou recebendo os meus amigos aqui, que não tão de pré-montado, mas tentaram trazer decks aí budget, ou num nível aí mais ou menos mediano, né? 5, 6, pra gente ter uma mesa muito equilibrada. Então, a gente começa com o nosso Léo Botaro, que tá trazendo o seu Arcades de volta, né, Léo? Com certeza, trazer de novo o tribalzinho de paredes aqui do Arcades, fazer os bichos baterem com a bunda. Tribal de paredes, a gente sabe que o deck, ele é um deck budget, né, Léo? Que você montou acho que com 100 reais, não é isso? 50 reais. 50 reais. Mas... Mas a pergunta, Léo, você batizou o nome do deck de Furacão 2000? Não, não batizei. Que não tem o paredão, é isso? É, é o paredão, pô. É o paredão, é isso. Mas é, apesar de ser um deck budget, é um deck muito bem montado, a gente sabe que se botar um monte de paredes na mesa aí vai ficar esquisito, né? Exatamente. Ó, temos nosso amigo Ednan, que tá trazendo aqui o Code, muito interessante, porque eu acho que na nossa live e no nosso YouTube a gente não teve ainda o deck de Code. É um Five Colors que, me explica aí, porque tem muito texto, Adina. Eu nunca jogaria com esse comandante, tem muito texto. Só tentei decorar, cara, porque eu também não gosto de ler esse bagulho aqui não. Aí a gente vai se ajudando. Mas, basicamente, é um deckzinho de tokens. Aham. E é isso, pô, vou tentar fazer uns tokens aí, não tem combo, não vou tombar o deck inteiro com algum combo maluco de carta de zero mana. O seu comandante diz que você não pode conjurar mais que permanente. Você não tem permanente no deck? Ou elas entram de outra forma? A gente vai descobrir isso aí. Olha só. Olha só. Olha, 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 olha. A habilidade, pagar 4 vira. Mas essa é a pegada. Ó, adicionou uma mana de cada cor. Quando você castar sua próxima arte de seu turno, exila a carta do top, seu grimora, até exilar uma carta distante ou sósere com uma mana, é, valor de mana menor. Até o final do turno você pode continuar a cara sem pa... Eita. Tá, beleza. Me parece ser um deck engraçado. Me parece ser um deck legal. Vou, 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 vou curtir. Curtir a proposta, curtir a proposta. E ele é budget também, né, pegando um bala ali do arcade, também tipo num deck assim muito, de muito investimento. De muito investimento, é legal. Aí turno de 180 reais ali, bem tranquilinho. Pô, bom, budget bom. Eu estou pensando, inclusive vocês, tanto vocês que estão na live quanto vocês que estão no YouTube, digam aí se vocês têm interesse. Eu tô pensando seriamente da gente, em breve, fazer um campeonato diário plenário. Não um campeonato que, campeonato é uma coisa meio, muito, muito competitivo. Mas não, eu quero fazer uma brincadeira, né, uma liga, alguma coisa assim, de decks budget, de commander's budget aí pra galera tentar se, pra trazer a galera pra se divertir e tentar ser criativo, né. Sair muito do lugar comum aí, tentar criar alguma coisa assim, às vezes montar um commander da coleção e tal, pô, bem barato, 50, 100 reais no máximo. E só você tá na mesa e se divertir com esse gente nova, ou então jogar com pessoas novas, é... Não é objetivo, não é ser competitivo, mas fica aí a ideia, deixa aí depois se vocês gostariam de participar dessa brincadeira aí. E, por último, mas não menos importante, temos ele, Fire Blastoso, que cada semana tá com um deck novo, Fire Blast. Que mania é essa agora? É, eu tô... Sabe aquela mania de jogador de... Cara, jogador de commander é um bicho ruim. É, é. Por quê? Caraca, nossa, tem coleção nova, beleza, aqui, eu vou adicionar as coisas pros meus commanders. Olha, comandante novo. É. Eu falei, ai, cara, deixa eu te contar a história da Nira. A Nira é a Nira Maga Selvagem. À primeira vista, eu falei, eu caguei pra carta, eu fui ler a carta quando eu fui jogar o draft de Commander Legends, pela segunda vez. Eu falei assim, gente, isso aqui é ridículo. Tá, a Nira, ela é um mago, é um mago humano-elfo-xamã, não é um mago não, humano-elfo-xamã. É um mago humano-elfo-xamã. É, que o nome dela é... É, o nome dela é o Wild Maid, mas ela não é o Maid, né? É. Ela é... Ela tem seis... Ela custa seis manas, dois barra sete, ela é inset, e o texto dela é o seguinte, toda vez que você castar uma mágica, uma mágica, não é instantânea, não é feitiço, é uma mágica, você pode colocar a carta no fundo do Grimorio, depois de revelar cartas do topo do Grimorio, até revelar uma não-land. Você pode castar essa carta sem pagar os custos de mana, e coloca o resto no fundo do Grimorio, e essa habilidade só pode ser trigada de uma vez a cada turno. Meu Deus. O que que eu vou fazer? Eu tô com uma mania muito feia de batizar os meus decks, eu não sei se é mania feia, mas é engraçado. É, não, eu acho que é uma mania legal, eu acho, batizar os meus decks. Batizei ela de Nira nunca foi sorte. Hum, sempre foi azar. Não, sempre foi... Sempre foi o que que tem no topo, entendeu? Eu tenho algumas cartas que me ajudam a manipular o topo, entendeu? Então, sempre vou tentar botar a carta que eu quero na hora em cima. E tem muitas surpresas pra vocês aqui. Vamos ver, então. Vamos ver se isso vai dar. Mas aí, já vi onde que isso vai dar, né, rapaziada? É, enfim, ó, vou mandar uma boa noite pro Wesley que tá chegando aí no chat. Seja muito bem-vindo. É... Caraca, ó, o Bruno perguntou se tu tá de Sensei Divine Top. Eu acho que não, porque se ele não tem na... Se ele não tem o tampo na... Na Yuriko. Na Yuriko, ele não vai ter na Nira de jeito nenhum, né? É. Mas, enfim... Agora, Bruno, se você quiser me dar uma Sensei Divine Top. Caralho, jogou no ar assim, né? Eu não ligo, amigo. Jogou, quem sabe, né? Quem sabe não cola. Bem, rapaziada, decks introduzidos aí, galera apresentada. Então, vamos pro que importa, que é gameplay. Estamos começando aí na ordem com o Léo. Então, Léo, vamos lá, faça as honras da casa. E boa sorte a todos. Vamos lá. Fazendo um draw. Bora. E baixar uma ilha e... Estou passando. Isso, eu. Eu vou comprar aqui meu Sol Ring, ó. Ó, ó, ó. Não é um Sol Ring. Então, eu vou fazer uma trilha de caça virada de Salamana Verde Vermelho e vou passar. Eu vou comprar um Heartinho. Também não é um Sol Ring. Eu vou só fazer um Pomar Exótico e vou passar. Beleza. Vou comprar aqui o Sol Ring. Só Ring. Não, é um Sol Ring. Eu vou fazer... Ilha. Algúrio Passei. Algúrio Passei. Ó o cara, mané. Só explica o que é Algúrio aí pra rapaziada, brevemente. Algúrio diz o seguinte. Eu posso pagar duas azuis, três, em colores. Eu posso embaralhar meu Grimório. Ou pago X, eu olho X cartas do topo do meu Grimório e organizo em qualquer ordem. Entendi. Tirou da Yuriko, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então vamos lá. Vou dar meu Drone. Vou baixar um Azorius Chancery, que ele entra virado. Vou dar uma alça aqui na minha ilha. Vou pra fase final e vou descartar uma carta. Descartar um Garrux Up Rising. É o descartes. É o descartes. Não sei não, hein. Ó, vou comprar. Eita, Jesus Cristo. Olha, é bom começar a comprar terreno ou alguma pedra de noã, hein. Eu vou fazer a montanha, pagar dois aqui e fazer o arqueólogo dedicado. Carta bonita. Ah, porque ela pode ser comandante. Ela pode ser comandante. É um encantamento lendário que é um antecedente. Ou seja, ela pode ser comandante junto com alguma outra criatura lendária que tenha antecedente. As criaturas comandantes que eu possuo têm, toda vez que você conjura uma mágica do exílio, essa criatura causa ao oponente-alvo uma quantidade de dano igual ao valor de mana daquela mágica. Bem legal essa carta. É isso. Pode ir. Como meu deck é um deck de exilar coisa, né. Eu vou fazer uma Islândia e tô passando. Beleza. Eu dou um tap draw. Uhum. Vou fazer uma Terra Morphe Expense e já vou estourar. Já estoura, acho. Pode ir. Beleza. Vou desvirar o meu drone. Vou baixar uma floresta. Vou pagar três e vou fazer um All of the Nile. Uma criatura 08 com defensor voar e manto. Jesus Cristo. Nossa, essa mãe. Essa parede aí é dolorosa. E estou passando com seis cartas na mão. Tá. É o desvírus. É o desvírus. Vou comprar. Hum, legal. Tá. Cara, eu vou fazer a montanha novamente, né. Outra montanha pra poder fazer a minha comandante. A Faldorne. Então, toda vez que eu conjurar uma mágica do exílio ou um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle do exílio, crio uma ficha de criatura lobo 2 barra 2. E aí eu posso pagar um, virar ela, descartar um card e exilar o card do topo do meu Grimório. E eu posso jogá-lo nesse turno. Ah, legal. Descartar. É, descarta. Descarta um card. Eu podia exilar, né. Vira ela, exila o card da mão e aí... Enfim, foda-se. Vai. Pode jogar, menino. Pode não. Bom, peraí. Eu vou fazer aqui uma floresta e vou trazer também. Fiquei com inveja aí. Vou trazer o Code. É o Code. É o Code, 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 Code. Pode ir. Tap draw. Beleza, eu vou fazer montanha. Fazendo três manas aqui, duas manas. Vou fazer um diamante de fogo. Diamante de fogo? Entra virado e eu adiciono um mana vermelho. E eu passo, pode ir. Beleza. Dezirar. Lame no draw. Vou baixar uma ilha. E vou comandar. Estou pagando quatro. E estou fazendo arcades. Eita. Arcades é uma criatura 3 barra 5 com guard vigilância. Toda vez que uma criatura com defensor entrar no campo de batalha sobre o controle ou contra um card. E cada criatura que eu controlo com defensor atribui dano de combate igual a própria resistência em vez do próprio poder. E ataca como se não tivesse defensor. Aí, aí. Aí começa a machucar, né? Aí começa a bater. É o batis? É o batis. Eu vou bater no Fire. Que isso, amigo? Eu não te fiz nada. Pode tomar oito, Fire. É o pancadas. Eu não te fiz nada. Eu só fiz um comentário. Eu já estou batendo, né? Só para garantir, né, Fire. Tomei aqui. E estou passando com seis cartas na mão. Pode ir. Vamos lá. Isso que dá. Amigos, não guardem rancor no mesão, amigo. Caralho, já está de outros carnavais esse rancor aí? Não, não. História antiga, história antiga isso aí. Foi de hoje de manhã, pô. É o quê? Foi de hoje mais cedo, porque eu falei que o Arcades não ia ver nada. Ah, é verdade, pô. Foda que o Arcades é um bicho 3-5 que voa e tem vigilância, né, cara? Exatamente. Ai, meu Deus. Já vi que eu vou ser visitado em breve. Deixa eu ver aqui, ó. 1-4, pô, bloqueia bem também, né? Ai, Jesus. O que eu faço? Peraí, deixa eu pensar aqui agora, porque, né? Ficou meio esquisito, né? Eu posso descartar um card e deslocar de topo do meu Grimorio? Você pode jogar nesse turno. Tá, é o descartas e joga. Não, mas eu não quero descartar nada. Aí, é complicated, né? Tá, isso é legal. Cara, é muita coisa, rapaziada. É muita coisa, muita carta nova. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou pagar... Vou fazer uma montanha. E aí, eu vou pagar 4 aqui. E vou fazer o... Cerco do Posto Avançado. Conforme é o encantamento, conforme ele entra em campo de batalha, eu escolho cães ou dragões. O cães é... No começo do meu upkeep, eu exilo o card de topo do Grimorio e eu posso jogar ele até o final do turno. E o outro é dragões. Toda vez que a criatura que eu controlo deixar o campo de batalha, ele causa o dano ao jogador ou criatura alvo. Eu vou escolher o primeiro, né? Porque é o que tem sinergia. É... E eu vou passar, rapaziada. Aqui é pacífico. É cães ou dragões? É isso, Bruno? Cães ou dragões? Cães ou dragões. Escolho os cães, né? Porque, porra, dragão não existe. Boa. Eu vou... Aqui, ó. Eu vou. Será que é pra onde? Eu vou... Vou baixar uma floresta. Vou pagar 4 e ativar o code. Com 5 que ele tem na pool, eu vou fazer um Deep Analysis. Boa. Deep Analysis, o jogador alvo compra 2 cartas e tem flashback 2 pagando 3 vidas, né? É, pagando 3 vidas. É isso aí. Só que aí, antes de resolver ele, clica o code, né? Então, tem que revelar até sair uma carta de custo 3 ou menos. Ah, entendi. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Porra, parece que tá muito bacana. Um instante é o Sorcery e aí você pode jogar sem pagar o custo de mana, né? Isso. Porra, qual que bagulho que destrói bicho aí, pelo amor de Deus, pra matar aquele arcades ali? Nada contra não, Léo, mas é porque, porra... Oito assim dói, né? Caralho, só tem mais que a grande. Nossa Senhora. Aparentemente, só tem magicão. Aí, saiu um link. Natural Slore. Aí, o resto vai pro fundo. Ih, agora vai ficar esquisito, hein? Fazendo? É, é. Pra mim ou pra você? Natural Slore não é que eu destrói... Ah, não. Natural Slore é que... Não, não, não. É Rampas. Uh, que susto. Eu achei que fosse que destrói encantamento ou artefato. Não, graças a Deus. É o Rampas, pô. Aí, você rampa primeiro ou você pode jogar até o final do turno? Pode jogar. É isso que eu tava lendo aqui. Posso jogar, se eu pegar o custo, até o fim do turno. Então, eu vou comprar as três primeiro e depois eu busco a Lendia. Você bota na mesa, né? A Lendia. Isso. Ah, procura pra uma floresta e bota em campo de batalha. Pô, essa arte é bonitona, né? Pena que é dessa artista. E não é uma floresta básica, né? Nature's Claim. É isso, Brunão. Confundi com Nature's Claim. Isso. Floresta básica e bota... On to the battlefield. Não, não. É floresta. É floresta. Não, é você que falou básica, né? Sei lá. Alguém falou básica quando eu viajei. Não, fui eu. Falei não básica. Ah, não básica. Não, é uma floresta. Se é básica ou não básica, tu que decide. Exatamente. Não vai ser uma básica, né? Ah, pode ser, pô. Peguei um trioma. Eita, rapaziada. Já perdeu. O quê? Trioma. Trioma de indata. Sem data? Sem data pra comemorar. É. Posso, jogador? Pode jogar. O ponto desse daqui é que ele é cinco cores. Eu vou pagar um e fazer um augure pra um. Só de pelo meme. Algure pra um pelo meme? Deixou no topo? Deixei no topo. Então é bom, hein? Ih, então é um removal. Sabe que o augure eu pago e eu organizo com a conta que eu quiser. Ô, Gabriel, ela não entra em pé porque, na verdade, assim, coloca em campo de batalha. Se o terreno entrasse em pé, ela entra em pé. Mas como ele tem que entrar virado, aí ele acaba entrando virado. Eu vou pagar um e fazer o Sol Ring. Sol Ring. Antes tarde do que nunca, né? Vou pagar três aqui. Vou fazer Esfera do Comandante. Caralho! Aí eu rampo esse. Tá. Tá. E eu vou pagar dois aqui. Ah, só um detalhe aqui. Já que eu vou... No meu turno eu tive que descartar um. Porque eu fiquei com oito na mão. Descartei uma aí. Caralho! Dois não. Pera. Deixa eu pensar. Ih! Não, não vou pagar, não. Não vou pagar, não. Não vou pagar, não. Pera. Não, não. Pagar, não. Pagar, não. Pagar, não. Pagar, não. Deixa assim. Aham, deixou. Sou suave. Pode ir, ô, Léo. Beleza. É o Controllers. O Controllers. Aqui é o Controllers. Controllers. O custo... É, custa seis, né? É verdade. Tem que rampar. Aham, vou baixar outra ilha. Vamos lá. Vou pagar quatro. E vou fazer a Percepção Atemporal de Tefere. Ih, é o Controllers. Se eu for comprar um card além do primeiro que eu compro em cada uma das minhas etapas de compra, em vez disso eu compro dois cards. Beleza. Valeu, arte mercante. Obrigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo. E vamos pra porrada. Porrada ali. Joga aí no dado. Joga aí no dado. Não pode ser o Fire. Vou bater com o Arcades no Thiago. Cara, ele pode bater com os dois, né? Com a parede eu vou bater no Adinão. Cara, eu vou tomar... Tomei uma paledada. Tomei um paledado. Eu vou tomar cinco de comandante ou o arco? Não, é três. É três. Porra, esse Arcades é honesto. Eu também oito. É honesto. Isso, isso mesmo. Que absurdo. E estou passando com cinco cartas na mão. Pode ir. Show. Eu vou desvirar. Aí eu vou fazer o cerco do posto avançado. Eu exilo. No exameção, exile o card do topo do seu grimório. Adelval turno você poderá jogar. Ele fica revelado pra todo mundo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou exilar. Estou exilando uma jornada cidade perdida. Encantamento de custo quatro. No exameção, exile quatro. Card do topo do seu grimório. Depois rola. Role um D20. Do 1 ao 9 eu posso colocar aquele card... É... Colocar um card de terreno dentre eles no campo de batalha. É... Do 10 ao 19, cria uma ficha de lobo verde 2-2. Depois coloca o marcador nela pra cada card de criatura. Entre aqueles cards... Nossa, muito velho. E o 20, coloca todos os cards permanentes lá do... Caralho! Ah, porra! Se eu acertar o 20, eu tenho que sacrificar ela. Eu coloco todos os cards permanentes no campo e sacrifique ela. Porra! Aí é foda, né? Nem quando... Aí... Eita, cuzão! Comprei uma carteira legal agora. É... Eu vou fazer terreno do turno. É uma ravina enfurecida. Adiciona uma mana verde ou vermelha. Eu pago quatro. E ela vira um bicho 3-3. E quando ela ataca, bota o marcador mais um, mais um nela. É... Cara, eu vou fazer... Porra, esse bicho tem vigilância, né? Caralho, mano. Porra, que eles têm... Caralho, mano. O cara não ajuda, velho. O cara não ajuda. O cara não ajuda, velho. Caralho. Os outros de Deus estão com a mesma vida, né? Então... Deixa eu pensar aqui, então, rapaziada. Pô, eu vou fazer isso aqui porque, né, cara... É... Eu vou pagar quatro aqui... E... Eu não vou fazer esse bagulho aqui, não, mano. Eu vou fazer... Bloodbraid Elf. Galera do Modern aí, das antigas. Já foi banida? Já foi desbanida? É... Bloodbraid Elf, ela é um 3-2 ímpeto. Só que ela tem cascata. Então, quando eu conjurar essa mágica... Ih, peraí, peraí, peraí. Toda vez que você... Ah, não. Quando eu conjurar uma mágica do exílio, é que eu faço o bicho, né? Que eu faço o lobo. É... É... Quando eu conjuro essa mágica, eu exilo carta do topo até exilar um card não de terreno com custo inferior. Eu posso conjurá-lo sem pagar custo de mana. E eu coloco os cards exilados no fundo do grimório do seu dono, corda aleatória. Então, eu vou fazer o cascata aqui dela, beleza? Uhum. Então, eu vou revelar uma floresta do topo. Depois, uma desolação fumegante. Depois, um pioneiros do arrastamento final, né? Do arrasamento final. É o budget daquele bicho lá. Como é que é o nome? Aquele outro? Craterrof. Craterrof. É o Craterrof budget. É... Outro terreno. Mais um terreninho. Outro terreninho, né? Esse tech é muito bom. Só tem... Um bicho de custo 6. Caraca, eu tô igual... Eu tô igual o amigo Adnan aí, ó. Um bicho de custo 5. Não tem coisa de custo 3. Um bagulho de custo 4. Aê, custo 3. É... Bola de fogo adiável. Causa 2 de dano a cada oponente, a cada criatura que esse... E a cada criatura que esse controla. Meu Deus, que texto mal... Não, porra. Pera aí. Deixa eu botar isso aqui em inglês. Que esse controla? Juro pra você ainda, Judo. Que esse controla. Nossa. A melhor frase é igual. Em inglês tá assim, ó. É... Causa 2 de dano a cada oponente e a cada criatura que ele... Que... Enfim. Eles controlam, né? Porque they pode ser ele... Não. They... É eles, né? Ah, foda-se. Ele ou eles, né? Eles, aham. É... Se... Tá. Se essa... Que esse controla. Se essa mágica tiver sido conjurada do exílio, em vez disso, a causa 5 de dano a cada oponente e a cada criatura. Eu nem fudei o do... Que isso era o alvo dessa mágica. Amigo, é a cada oponente e a cada criatura. Caraca. É cada oponente e a cada criatura. Que isso, rapaziada? O bagulho... Que isso? Surreal. Surreal. é o Limpas é o Limpas, não, é o Limpas nada o maluco ainda tem ali o bicho 08 cara matar o arcades é importante porque não só não só ele não bate com esse bicho de novo no próximo turno como ele também não compra uma caralhada de carta é isso? é isso aí vou botar isso aqui no fundo tá Jesus caralho, moleque, na moral que porra, nunca critiquei cara, nunca critiquei meu Deus ai Jesus, peraí ainda vai criar um lobinho calma, ainda tem dois triggers agora eu vou criar um lobo dos dois e criaturas comandantes que você possui, tem, toda vez que você conjura uma mágica das ilhas, você cria, ah não essa criatura causa o oponente alfa a quantidade de dano igual ao valor da mana aquela mágica então a mágica custa 3 eu posso dar 3 de dano primeiro vamos fazer pela pela ordem primeiro todos os meus oponentes tomaram 5 de dano e as criaturas também não é isso? o arcades morreu morreu foi sem querer aí foi feito colateral o adnan e 5 de dano em cada oponente beleza é aí eu fiz esse esse bagulho de desílio é 3 eu vou botar um lobo cadê? lobo 2-2 e eu vou causar 3 de dano no no leão que tem mais vida acho que é mais justo né e aí como a bloodbraid tem ímpeto eu vou bater mais 3 no leão pra ficar mais justo ainda né mais equilibrado né e é isso esse é meu turno rapaziada tô passando isso viram compro um um carai tava criticando eu vou fazer além de adoturno alguém gera vermelho eu vou gerar uma vermelha boa uma branca e uma azul e vou fazer um jeskai ascendence e encantamento toda vez que eu conjuro uma mágica que não seja de criaturas que depois que eu controlo eu dou mais ou mais um ataque no turno e eu desviro elas toda vez que eu conjurar uma mágica que não seja de criatura eu posso comprar um card e descartar uma carta perfeito interessante é deixa eu ver o que eu vou armar aqui eu vou só vou só passar tá um passo eu vou responder aqui dando orgulho e pagando 3 vai responder já viram que ele quer fazer maldade agora ele vai fazer a nira vai castar um bagulho de custo 1 vai fazer um bagulho de custo 30 se tu meter um turno extra aí eu vou te vou até o Rio de Janeiro te meter a porrada que é isso amigo é se o seu amigo você vai fazer um negócio comigo assim se você é meu amigo você não faria um negócio comigo assim de turno extra não tem turno extra nesse deck gente fiquem tranquilos tá bom ah é não sou tão você 2 não é tá certo não sou nesse nível de maldade não Thiago fica tranquilo tá eu vou fazer assim deixar assim será que eu não posso fazer dando tap aqui dá um taps draw boa noite Tunin seja muito bem-vindo momentos de tensão momentos de tensão ai ai fazer as contas aqui tá tá parecendo eu quando recebo salário eu vou pagar 2 vou fazer um cinete arcano daí eu vou pagar 6 fazer menino e pode quase hein por uma mana tu não faz esse cinete arcano hein exatamente então deixa eu desvirar vou dobrar um hum hum esse um esse um esse um é perigoso nem tem muita coisa esse um é perigoso vou pagar três manos aqui vou fazer um medalhão de selesnia o artefatinho vira gera verde ou branco então posso pagar 4 sem ficar aí e comprar 2 cards perfeito nossa tu comprar 4 com com o bagulho da férias não é isso sim se for você usar com ele aí a gente toma demais paga 4 compro 4 porra seria uma pena se acontecesse alguma coisa com você dando muito draw assim né cara que isso cara vou passar essa aqui com 5 cartas na mão pode ir maluco passou aberto com 2 ilhas em pé e já meteu ó tô com 2 ilhas numa moto hein rapaziada só pra avisar 2 ilhas numa moto é isso ó manutenção vou exilar do cerco que é um belo explorar ó você pode jogar um terreno adicionado nesse turno compra uma carta eu vou comprar a carta do turno ó o fuck deixa eu fazer explorar aqui vou fazer o seguinte primeiro eu vou fazer mana verde e vermelha aqui eu vou fazer uma 3 visitas eu procuro um card de floresta em seu grimório e coloque no campo de batalha e depois em bralha em bralha eu acho essa carta errada por quê? pode errampar 3 terrenos falei mais sim eu concordo contigo não faz o menor eu vou só confirmar pra ver se tem algum outro tipo de floresta aqui mas a areia das cinzas é eu pensei nisso pode ter ah tem o deck caraca que legal eu acho que eu não vou precisar de essa mana em pé então ela é do campeão de TV ela é menos que você controle 2 ah não é menos que eu controle 2 ou mais né é ou seja ela é mais slow land é isso slow land então eu posso botar em pé né é o texto da carta a gente pode botar em pé peraí ela entra virada a menos que você controle 2 ou mais terrenos básicos mas eu acho eu acho que 3 visitas você pode botar em pé não ah 3 visitas pode coloque em campo de batalha e depois em baralhe depois em bralhe eu acho tô errado vê se eu tô errado não tá não cara procure um card de floresta em seu grimório coloque no campo de batalha e depois em baralhe é mas aí eu não sei se você pode botar em pé ou se tem que respeitar a velocidade da carta não animal o cara ele não precisa entrar em pé se eu tiver 2 ou mais terrenos básicos é isso que eu tô falando ah tem 2 terrenos básicos tem 3 porra ah tá respeita meus terrenos básicos carai e eu vou fazer o explorar aqui aproveitar essa mana aqui fazer o é o exploras é o exploras eu compro uma carta de turno e posso jogar um terrenos adicional aí que maravilha porra do topo rapaz é o rampas é o rampas porra sabia e aí como eu joguei o explorar aí tem os triggers né aí eu vou botar outro lobo outro wolf e e aí eu vou é fazer o que ah é o trigger do arqueólogo é eu vou dar 2 de dano no adinã que tem mais vida nada nada particular eu tenho mais vida eu tenho mais vida o adinã não desculpa leo foi mal errei tá porra obrigado cara porra foi mal cantei o cantei a bola errada agora essa nira essa nira voa não né eu queria muito ter um bicho que não voa que voa quer dizer é enfim é eu vou fazer o seguinte então eu vou podia não ter jogado esse terreno né podia ter segurado o terreno e descartado aqui eu sou burro é ah eu vou bater com o lobinho que entrou no outro turno no adinã porra né bater dois aí adinã só pra tormei dois eu bateria no no tachoshi também mas ele tem um bicho dois sete dois sete dois sete bloqueia muito né então vai lá pode tem muita bunda tem muita bunda é isso aí era coisa do do leo que bagulho de puta grande comprei tá eu vou humildemente meter o louco iiii vai mesmo gerar uma verde e cinco aqui e vou fazer um despertado animista eita você vai mesmo desse terreno eu vou cara e se tiver free spell na minha mão aí você vai ter que ser obrigado a tá gastando revela revela 5 e aí eu coloco todos os terrenos no campo se eu tiver maestria em mágica que eu tenho que eu tenho duas sources no grave eu desviro todos esses terrenos caraca aí tem o trigger aqui ah não pera desvira quais terrenos os que entrarem né os que entraram ah tá beleza caralho aí tem um trigger aqui que eu posso comprar uma carta e descartar uma carta mas eu posso ordenar também né tipo eu posso resolver essa mágica primeiro depois isso daqui ou não acho que não né é no cast é no cast é no cast então tu acho que tu faz primeiro do jeskai faz primeiro do jeskai será que tu quer fazer o jeskai primeiro vai que me tira um terreno do topo eu vou na roleta não vou fazer o do jeskai não porque isso daqui é eu posso você tem dois feitiços né no cemitério é eu vou revelar sim aqui uma eita porra duas um três um quatro um ah tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom paga cinco roupa dois paga cinco roupa dois é justo é justo é justo e aí o resto vai pro fundo pô podia ter sido um azulzinho pro castanel de penales isso não é mas tudo é um azulzinho a vida é dura né amigo a vida é dura a vida é dura e a análise é profunda e aí eu passo eu passo é agora hein rapaziada é agora hein rapaziada é agora é agora que o filho chora e a mãe não vê vamos ver humm o que que eu posso fazer de sacanagem com vocês deixa eu pensar tá vendo né o cara tá achando que isso aqui é porra eu vou eu vou eu vou tentar uma parada meio doida bem doida mesmo amigo tu só tem três terrenos quem tu só caralho imagina se alguém imagina se alguém mete uma global de artefato aí eu choro sabe eu choro não que eu vá fazer isso enfim não sei né não sei se tem vai coisindo um bagulho assim do topo mas enfim ó te agulizei nem que tem do deck é eu não sei mesmo o que tem porra isso aqui me deixou abismado dessa bola de fogo eu vou pagar dois eu vou pagar dois e ativar augurio tá augurio pra dois augurou augurio pra dois é vou deixar assim ele tem oito humanas mas na verdade ele só tem três eu vou pagar dois aqui eu tô fazendo pesquisa totalmente de fogo mas eu vou pra ativar a habilidade dela tá tu vai jogar pro fundo vai jogar pro fundo e aí vou revelar um topo até revelar uma carta de não não lend e vou castar sem pagar o custo de mana tá bom caldeirão atirador da sarjeta tá bom tô fazendo atirador da sarjeta toda vez que eu congelar uma máscara de tanto em um feitiço ele causa dois pontos de dano a cada jogador bom eu vou ter o snipe bravo é isso aí eu atira eu vou passar um passo esse deck do fari ele tá prometendo me parece que ele tá meio assim tá trolando um pouquinho ele tô sentindo isso vou fazer o sim eu não consigo fazer um dois três quatro cinco eu não consigo ah não tem um medalhão tem um medalhão tem um medalhão medalhão estou pagando seis e estou castando arcades agora minha parede pode voltar a bater eu vou responder o arcades posso? pode vai lá eu vou pagar quatro aqui reforçando estou dando blick the eye no arcades que isso cara de graça do menino tu podia esperar ah não não podia eu ia falar tu não ia esperar ele bater na balão se ele batesse ia ser né então todo mundo tomando dois de dano tá eita porra tá ok dois ó voltar pra mão é melhor do que matar o bicho né exatamente no ruim no ruim casta de novo tô passando com seis cartas na mão pode ir beleza eu vou desvirar fazer a habilidade do cerco exilar um card aqui que é uma greba gru greba gru e vou comprar do turno ok ah let me think pô agora explorar seria bom né mas enfim é o exploras é eu vou pagar cinco rapaziada eu vou pagar cinco aqui bastante é uma verde uma vermelha e mais aqui um dois três quatro cinco e aí eu vou fugir pras colinas fuga para as terras selvagens cartinha que jogou muito aí no no adventure né do T2 eu exilo cinco cartas do topo do meu grimório e eu posso jogar os cards exilados dessa forma até o final do próximo turno e eu posso jogar um terreno adicional nesse turno ou é isso busquei o que eu queria é então eu vou exilar cinco cartas do topo eu tô exilando um ponte musgo foda-se é uma floresta caralho só tem terreno esse deck tomando lá elia cara esse deck acho que é bom porque esse aqui tava caro não tava quando eu vi que era uma das cartas mais caras desse deck com os dois ímpetos toda vez que ela tá cara exile o card todo o grimório exile o caralho eu não consigo falar pera exile o card do topo do seu grimório eu posso jogar aquele card nesse turno toda vez que umas cards foram colocadas no exilio vindos do seu grimório coloca o marcador mas eu caralho isso é bom eu quero jogar isso tá calma Tiago uma coisa de cada vez é outro terreno e mais um terreno não é fofo não mas é quase isso é o pad do feijão do cacete é quatro esse deck é muito bom esse deck não é de ramp mas é muito bom rampar esse deck né é eu vou fazer o seguinte esses dois cachorros aqui tão tão né tão eu juro uma lógica então tu tá tudo exilado aqui né então e até o próximo turno eu posso eu posso jogar um terreno a mais é isso por turno não você joga esse turno um terreno a mais esse turno tá eu vou fazer a glabagru que eu exilei com o cerco oposto avançado né aí a bounce land não é isso tá aí eu bouncei uma land pra mão e eu vou fazer um bagulho desse aqui eu acho cadê acho que vale a pena fazer a ponte não porque ela também vai exilar é mas eu tô precisando fazer depois não agora a ponte exila e você pode castar ela pra ter mais 10 você pode jogar o card exilado sem pagar se as criaturas escutadas tiveram 10 ou superior provavelmente tem 10 aí pô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 já tem 10 mas eu coloquei mais um lobo aqui eu não gosto de deck assim mas é que eu vou começa a perder o tá ligado tipo começa a perder o controle sobre o que tá acontecendo na minha vida é mas eu eu queria um terreno em pé saúde eu queria um terreno em pé porque eu tava precisando de fazer ou a Laélia ou o gigante agora procure seu terreno coloque em campo de batalha e depois embaralhe eu vou fazer isso eu vou botar em pé a floresta flaslada tava no exilio então eu boto mais um lobo então tem dois lobos que entraram ah não isso é só uma vez por tudo não não né toda vez que você continuar uma mágica do exilio ou um terreno em campo de batalha sob o seu controle do exilio cria uma ficha de caralho moleque a wizard não nerfou a carta impossível 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 tá tenho dois bichos aqui dois lobos é aí aí eu vou fazer a Laélia porque acho que ela eu ganho uma eu ganho mais coisa com ela né porque toda vez que um ou mais cards foram colocados no exilio vindos do meu grimório ou cemitério eu coloco o marcador mais um mais um nela e aí eu acho que eu posso ganhar mais mais valor com ela eu acho então eu paguei três aqui eu vou dar três de dano no fire blast que tem mais vida que isso ah amigo você tem mais vida aí e eu vou fazer outro lobo então foi a três lobos aqui agora global vai me deixar triste hein rapaziada vai me deixar triste eu vou fazer o seguinte tem essas três cartas isso aqui cinco na mão eu vou pro combate rapaziada esse teu bicho é 08 né isso 08 tá então vamos lá eu vou te bater com três bonecos aqui e eu vou bater no Adnan com um boneco eu não vou bater no Tatiosh porque ele tem muita defesa e eu já dei dano na cara dele então no Adnan tá indo um lobo 2-2 é no no Léo tá indo 3-2 3-3 e 2-2 então eu vou bloquear comandante e levar o resto beleza então tu levou cinco cinco isso e é o passas é o passas rapaziada não tinha um bagulho que botava marcador em geral porra aí é muito sonho é o sonho comprei claro quem ia ser isso terreno óbito óbito eu vou antes de mais nada antes que eu me esqueça fazer aqui o meu deep analysis boa pago 12 perco 3 de vida eu compro duas cartas e agora ele tá exilado beleza uma duas caraca minha mesa moleque muita carta eu vou acho que não vai ter como não ser agora eu vou gerar uma branca com esse terreno aqui uma preta e mais quatro então seis manas e eu tô fazendo o feitiço aqui que é o revanche esse lado aqui de cima eu dobro o total dos meus pontos de vida e o oponente alvo perde metade arredondado pra cima bom como é que a gente tá na justiça né todo mundo ah vou te falar porque você tem mais o Thiago vai perder metade arredondado pra cima wizards canalha wizards canalha toda a carta ela arredonda pra baixo quando a carta eu sou o alvo da carta ela arredonda pra cima wizards canalha denúncia denúncia pera a gente vai trocar de ponto de vida é isso amigo é basicamente isso eu vou pra 36 e você vai pra 18 né não pera é isso né 18x18 é 36 não é isso é caralho mané era muito mais pesado ter escrito isso troca de ponto de vida vocês tão vendo né chat vocês tão vendo só bate dois nele e aí eu vou fazer além dia do turno vai ser um caminho da ascendência que entra virado aqui beleza tô com 7 na mão tô passando então é pedral ah peraí rapidão rapidão eu esqueci do trigger desse carinha aqui quando eu fiz o meu coisa era de que de comprar e descartar é comprar e descartar pode fazer vou descartar um terreno cadê esse terreno aqui beleza fazendo o lente do turno eu vou pagar duas aqui vou fazer o metamorfo nascente mas eu vou ativar a habilidade dela tá vou botar pro fundo vai revelar a carta do topo né que seja sorte só que aí eu vou ativar o tri vou responder com não aí pô não você tem que deixar pro destino porra deixa pro destino amigo confia no coração da carta teu coisa travou aí nem vai precisar usar o suficiente não gente que isso que isso foi ó não mexi nada tá gente tá bom não a gente acredita porra pra quem deixar pro destino só posso controlar o meu destino mas deixa eu pensar primeiro quantos você quer ver né vou pagar dois só amigo só dois muito pouco muito pouco você é mais ousado cara e ousadia ousadia só lembra de novo tá eu vou ser caraca isso é muito isso é muito ridículo né cara nossa é eu vou ativar aqui a habilidade tô revelando aqui invocar os ventos invocou os ventos eu ganho o controle eu ganho o controle da criatura ou do artefato alvo e eu desviro eita ganho controle da criatura do artefato caralho tá eu vou dar o alvo na laélia laélia deu o alvo nela agora ela é sua agora é minha bota uma coisa aí que é uma laélia aqui canalha canalha e eu passo seguiu passos pera a coisa exila a corda do todo que você não mora né é qual é a rapaziada qual é a fire blast vou te meter uma porrada fire blast pô tem um amigo aí tá com 36 de vida que isso não tem nem blocker aqui seria uma cobardia bater aqui não tem blocker vamos lá duas meteu meteste essa meteste essa quatro manos vou fazer o arcade de novo é é o brasileiro desiste nunca e aí fire fez fez amigo é porra o fire acho que você tinha que ter dado dano em todo mundo né com gutter sniper não não ah e foi é dois danos em todo mundo verdade eu congerei fato desculpa eu vou aproveitar eu vou castar por zero aqui um escudo do cátaro caralho essa casa é completamente desnecessária esse baralho cara o bicho tá batendo oito não precisa que ele bata quinze tá ligado porra para com isso cara meu deus cara dá mais zero mais três bom vou bater com a minha parede aqui vou bater no adnan oito honesto 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 ganhei vida pra que você só tava prevendo o futuro né vou passar duas cartas na mão pode ir esse bagulho aí gera a mana azul esse outro aí que tá em pé esses dois aqui geram azul esse aqui só gera verde e branco duas manas azuis e um sonho totalmente pode virar a galera toda aqui eu vou botar pra facilitar cinco tokens aqui de logo que é os que enfim já tô aqui ai cara olha o trigger da minha lael aí cara seu cuzão eu vou exilar aqui o do topo com o cerco do altiposto estou exilando uma torrente vulcânica tem muito texto mas vamos lá deixa eu clicar aqui primeiro pra galera da live ler aqui pra galera do do youtube também hum cascade quando eu conjuro essa mágica ele caixa do topo do grimorio tem um caso não de terreno blá 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 torrente vulcânica causa x de dano a cada criatura e planezo que seus oponentes controlam sendo x o número de mágicas que você conjurou nesse turno que tá não é tanto assim né é considerando o cascato vai ser dois de dano vai ser dois de dano então tem que e tipo ah cara eu não tenho muita coisa tá eu espero que eu consiga tá vou deixar esse exilado então gostei da arte pô arte bonitona mesmo é pô bem bonita mesmo vamos ver o que tem aqui no topo tomorrow que seja uma mágica de costume caralho não não é uma mágica de costume é uma mágica de costume muito alta tá caralho essa carta aqui o Fire Blast gosta dela turno extra hã? não pô turno extra do azul e verde única coisa de boa do azul e verde é que não tem turno extra amigo eu posso te contar um segredo existe um turno extra verde não isso é coisa de maníaco isso é coisa de maníaco isso é coisa de maníaco esquece isso eu não estou zoando eu não estou zoando tá eu preciso de cinco mana pra fazer essa mágica eu tenho um dois três quatro cinco cinco mana pra fazer essa mágica e o que me sobra um dois três quatro mas eu vou fazer o seguinte eu vou jogar o gigante primeiro gigante do pé de feijão eu acho que eu vou fazer o gigante do pé de feijão e aí conta como uma mágica certo 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 e aí o que que ele faz é bom que ele vai sair do exílio pro exílio né então eu vou botar mais um dog aqui ah e três de dano e três de dano no fire blast que isso amigo amigo você está com muito bicho aí não estou brincando eu vou tentar equilibrar porque pô coitado do adnode não é só bater nele ele está com mais vida mas é só bater nele tá ligado procura em seu grimório por causa de terreno básico coloca no campo de batalha oh é em pé né é em pé ah então ele continua exilado aqui então e aí eu vou procurar um terreno básico que eu vou procurar uma florestinha por causa da minha florestinha que florestinha o que que tinha no topo o que meu caralho o que minha mãe tizete esse cara também não estava cara ele vira o cara de magistério e feijão do seu cemitério caralho esse cara de é muito bom nesse deck tá ok caralho eu não estou acreditando cara eu odeio a Wizards a Wizards está me fazendo gostar de jogar com o deck verde e vermelho eu olhei esse deck e falei caralho esse deck não tem nada a ver com o verde e vermelho tá ligado porra bagulho de jogar do exílio podia ser outra coisa e tal mas caralho muito maneiro esse deck mas vamos lá é eu joguei uma mágica certo um dois três tá três é e aí o que que eu faço não só fiz a mágica dele beleza botei isso aqui na mesa e aí eu já botei o lobo dele né foi isso agora eu vou fazer a ponte do musgo foda esse aqui musgo moço musso ou gosto musgo ou mosto o refúgio 4 quando eu entrar em campo de batalha olhe quatro cara do topo de segredo e moro exile um com a face voltada pra baixo depois coloque o restante do fundo eu posso pagar um virar e jogar aquele cara do deslado sem pagar custo de mana se eu tiver poder total dez ou mais de criaturas então ele entra em campo de batalha virado eu vou olhar quatro aqui do topo um, dois é cinco não? não é quatro é quatro refúgio 4 e aí eu vou olhar uma aqui e carolho coção você já gostou do 10 porra, isso aqui é muito maneiro só que ai cara só tem uma opção que é muito boa mas é muito condicional e nesse momento não vai fazer muita diferença mas é enfim o resto no fundo qualquer ordem né isso aí é uma de aleatória tá no fundo e aí como eu exilei mais um um Bregknight aqui eu coloco mais um Bregknight aqui e aí eu não é castar? oi? não é quando você casta alguma coisa do exílio que você faz um lobo? é quando eu casto exatamente é viajei viajei foi mal não é quando eu coloco né causa o oponente alvo tá eu tenho então um dois três quatro cinco que é pra fazer esse cara aqui que eu quero fazer isso aqui então vou pro combate rapaziada vou pro combate é ai cara como que eu posso fazer isso de um ser justo tá ligado não sei como posso fazer isso passo o turno não porra amigo 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 ai não amigo eu vou fazer o seguinte eu vou putz cara arcade 035 tá eu vou bater no arcade com é o blood blade elf eu vou bater no adnan com o meu comandante e mais um lobo então eu vou deixar quatro lobos aqui e uma ficha de lobo pro adnan é no fire blast não eu vou eu vou bater três fichas de lobo no fire blast e mais um um lobo no no o lobo é dos dois o lobo é dos dois e mais um lobo no leo botaro então eu tô batendo basicamente aqui um lobo e comandante que seriam cinco de dano no adnan blood braid elf e um lobo no leo que seriam cinco de dano também e no e no fire eu tô batendo com três lobos que seriam seis de dano eu vou escolher elf com arcades e vou tomar dois do lobo beleza meu alfo morre eu vou blocar eu vou blocar na nira e na tua menina aí na minha lélia na lélia ela tá no seu grave agora ela morreu tu blocou então morre em dois lobos né o outro tu tomou eu tomei o outro tá então então passou dois no 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 tatiochi cinco no adnan é isso isso aí beleza então já posso botar dois aqui tirar esse carina aqui agora eu vou pagar cinco um dois três quatro não um dois três quatro cinco caramba sobraram duas manas yes tá não tenho nada pra fazer com essas duas manas mas tudo bem é vou pagar cinco aqui e vou fazer torrente vulcânica é cascata então eu vou revelar até revelar de custo quatro ou menos pra conjurar ela causa x de dano a cada criatura e prenisual que seus oponentes controlam sendo x número de mágicas que eu conjurei no futuro lembrando que eu já conjurei um gigante então já tem uma mágica vou conjurar a segunda e essa aqui vai ser a terceira vou dar três de dano em cada criatura e prenisual que vocês controlam eu vou responder eu sou vulcânica torrente ai caralho tá mas eu faço cascata faz a cascata é faz a cascata ok caralho tá de sacanagem olha isso cara olha isso cara cinco terrenos cara meu deus seis vamos lá quatro feitiço ah isso é legal hein isso roupa caralho eu botei mais um lobo né tá tipo porque eu joguei a mágica do exílio e aí eu causo como eu conjurei essa mágica do exílio eu posso causar cinco de dano em alguém isso eu vou causar no caralho eu vou eu tô 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 pera deixa eu pensar aqui esses cinco de dano eu vou causar no fire blast tem mais vida cinco vai a quatorze e aí eu vou conjurar o seguir em frente exílio e card topo do seu grimório até exilar um card terreno coloque aquele card do campo de batalha e o restante do fundo do seu grimório é caralho que merda já revelei todos os terrenos aqui é exílio e seguir em frente com três marcadores temporais ah isso é legal tá então eu vou fazer mais um lobo com esse seguir em frente e agora eu vou dar quatro de dano no léo e aí eu vou exilar cartas do topo do meu grimório deixa eu só esse aqui tá exilado com o marcador de temporal então são três né aham são três marcadores de tempo o bom que isso daí é é coisa todo turno né é eterno cada três turnos você rampa além cara isso é real aí eu vou revelar é terreno é isso aí não é terreno não óbvio que eu não vou revelar nenhum terreno agora é óbvio eu vou ficar três dias aqui ai é floresta e aí eu coloco aquele card de campo de batalha e o restante do fundo do seu grimório tá é isso aí então é agora agora é o respondes ô 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 eu vou pagar dois e vou fazer um counter spell tudo bem tá calterado ah então ficou é tu ia perder os dois né ah não a Nira a Nira tá qual é a Nira a Nira é 2,7 tá eu ia perder o arcades tá bom é eu me dou por satisfeito rapaziada achei que foi um turno bem bacana já acabou já já acabou já acabou acabei vai lá joga lá eu vou desvirar tudo além de revelada foi desílio como assim não não além de revelada foi desílio não foi o defeito da carta não mas foi desílio pô eu joguei desílio não ele deve tá falando da ponte eu joguei desílio já botei já botei o lobo eu botei um da ponte eu botei um do torrente e um desse bagulho aqui e um do gigante na verdade não não botei botei um a menos eu fiz eu fiz gigante eu fiz gigante ponte torrente e e esse bagulho aqui do exílio mas a ponte não conta porque você você tem que castar né não porra como é que eu vou castar não é toda vez que eu jogo um terreno do exílio entendeu ah tá tá entendeu então são quatro são quatro lobos mas é isso muito obrigado chat vocês são lindos lê a carta com os marcadores que carta com os marcadores exílio e card do topo do sobremoro então são cinco que eu joguei a floresta é isso porque eu exilo essa carta ela exila terrenos do topo então ó foi a ponte do musgo moço que eu joguei do exílio eu fiz o gigante do exílio eu fiz a torre vulcânica do exílio eu fiz essa carta do exílio e eu joguei essa floresta do exílio também então são cinco rapaziada você bagulho é bom hein é isso eu vou gerei oito mana cara eu achei que tu não tinha nem inspirado ainda amigo não eu tava aqui agilizando bravo oito mana eu vou tentar né porque tem sei lá tô vendo mana azul em pé aqui mas eu vou tentar gastar um conflux o que que isso faz calma eu procuro uma carta de cada cor do meu grimório e prender na mão posso responder ah o cara vai botar a carta na mão o cara vai nem jogar o cara jogou eu acho esse tipo de carta é uma carta honesta o bagulho custa oito mana chat eu posso responder responde aí responde aí responde aí responde aí o problema o problema é o que que o Léo o que que ele vai buscar se ele morrer antes do turno dele ele não vai jogar lá eu vou responder eu vou responder vou pagar cinco manas aqui e tô fazendo redirecionamento de Gale ah tu não vai copiar a mágica não né isso mesmo eu exilo a mágica alvo depois eu rolo um D20 e adiciono o valor de mana daquela mágica caso oito vou rolar aqui aí eu vou rolar um D20 se eu tirar de 1 a 14 eu posso conjurar a mágica pagando qualquer mana e se eu tirar de 15 ou mais eu conjuro a carta sem pagar o curso de mana meu Deus essa habilidade da Nira aí pô todo mundo toma dois de dano tá a Nira e o May e o May e o May né é o May e o May é muito escroto ah tem meu trigger aqui também né é tirei cinco cinco então tu vai você pode eu vou gastar eu vou gastar as oito manas pra congerar o conflux eu não conjuro né se você não ocupa se você tirou de mim tá conjurando você tirou você tirou castar o exilio card for a long e o May você pode gastar o exilio e você pode o exilio o exilio tá é mas aí tu vai buscar por uma carta branca uma azul uma preta uma vermelha e uma verde né exatamente entendi se tu meter a carta preta na mão eu vou aí tá bom aí te dar uma porrada eu vou só fazer o trigger aqui do do jessky tá vendo adinã tá vendo aí depois o fireblast fica falando do leão do leão e tô passando eu espero que ele lide com esse slogan do tiago porque era o que eu ia fazer é o lidas será é o lidas ou nem é acho que tá bebendo essa pro chat deixa eu dar um bisou aqui caralho rapaziada cara tem umas paradas engraçadas desse deck aqui eu tô gostando desse deck tem um bagulho aqui na minha mão que não tem nada a ver com o deck porra mó encheção de linguiça nossa quero muito fazer uma análise desse deck pra botar no canal depois você que tá assistindo pelo youtube aí já se inscreve no canal se você não quer perder a análise desse deck com dicas aí de upgrades beleza beleza eu vou ficar assim agora vai começar a parte engraçada no meu turno engraçada pra quem né depende do ponto de vista eu nesse exato momento vou terminar de baralhar aqui vou cortar vou jogar uma eu vou desvirar né que a gente tem que desvirar você revelou as cartas que você pegou ah tem que revelar né tem que revelar cara a gente quer ver você tem uma carta visões multifacetadas e expedite deixa essa zoa aí na mesa só pra mim você vai conhecer agora eu vou castar ela que perigo que perigo vou comprar pro fundo vou fazer aqui terreno vou pagar três manas e vou congerar visões multifacetadas é o seguinte essa é uma das cartas mais divertidas que eu já adquiri na minha coleção eu vou revelar dez cartas certo e começar pelo meu próximo jogador que seria no caso o Leo ele vai escolher uma carta que não é um terreno pra eu colocar na minha mão e depois o Thiago e depois o nosso menino na dinâmica você vai botar três cartas na mão é isso escolhidas por nós isso aí beleza todo mundo toma dois de dano todo mundo toma dois de dano ai ai cinco seis sete oito dez vamos lá deixa eu tirar aqui só pra não confundir beleza deixa eu tirar os terrenos amigo você não precisa botar pra baixo eu sei você vai revelar tudo tá fundo aqui o resto vai pro fundo tá qualquer ordem eu tenho fugir juntos nesarral cruzeiro do tesouro meu amigo detalhe e não nossa nossa como assim não pode castar essa mágica tá eu tenho que escolher uma né é um pra botar na minha mão pode colocar um pré-ordem pré-ordem na minha mão Tiago eu coloco fugir juntos na mão fugir juntos na mão só que o cara tá legal pra escolher aqui né é draw é o encantamento o encantamento o último encantamento o entalho o deusa é foda é para gente que isso eu nem li o encantamento eu só não gosto eu nem li é toda vez que ele conjura uma instantânea o feitiço ele coloca o marcador aí ele pode pagar dois um azul e um qualquer remove dois marcadores e coloca uma carta ou um vermelho e um qualquer remove cinco marcadores dá cinco de dano a qualquer alvo eu vou pagar uma azul eu vou ativar o pré-ordem eu vou dar scry dois e vou comprar uma carta é gente mas isso aí é óbvio você não precisa achar a carta tanto que se não por exemplo se você estoura uma fat land e não tem mais terreno no seu baralho e é isso o que que acontece você perde o jogo não porra a fat volta pra mesa não porra você só falhou em encontrar vou pagar dois e agora sim Thiago eu vou deixar a sorte me guiar pesquisa do Mente de Fogo vou ativar a habilidade da Anira ah todo mundo toma dois não isso é encantamento não mas eu tive o pré-ordem tu fez o pré-ordem primeiro pera mas qual que você tinha feito antes eu fiz a visão aí eu fiz o pré-ordem agora é a sorte serreno opt fazer um opt todo mundo toma dois caralhos ele tem que matar eu e você nesse turno se não ele morre na volta é isso é isso ele tem ainda ali tem a chance dele ainda é só a primeira é só uma vez né que você pode fazer isso é só uma vez porra Deus é bom obrigado obrigado Mariana obrigado Wizard por ler faça a carta ai ai amigos podem ir iiii meteu essa jogador pode ir é o desvira é o desviras é o matas será eu vou responder eu sou a pé combate eu sou o Léo bora vai lá eu nem fiz nada ainda é porque porra o que você vai fazer eu vou pagar dois aqui fugir juntos beleza resposta to pagando três cancelar iiii resposta não peraí 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 calma primeiro primeiro vira o esterro do direito aí né porque você tem que virar dois azuis porra tu virou uma balsa não virou virou a balsa eu acho tu pagou uma azul só é tem que pagar duas Léo eu paguei duas não mas porra são dois azuis eu não vi que era a balsa pronto é é agora eu posso não calma 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 fugir juntos todo mundo toma dois toma dois isso aí cancel aí agora tu responde Fire vou responder cancelou eu vou dar eu vou dar expedite que que é isso cara isso não é isso é peraí peraí caralho isso é instantânea ah mano caralho beleza dois de dano matou o Léo matou o Léo matou o Léo comprou a carta é agora como então no caso já que eu matei o Léo minha mágica resolve sim tá são jogadores diferentes né isso jogadores diferentes beleza criatura criatura beleza Thiago cara tu não tinha que dar o alvo antes não 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 porque ele castou em cima mas não existe isso pô tu castou a sua não tá beleza não tá beleza safado safado pode seguir pode seguir mesmo amigo pode tô desvirando aqui então hein caralho moleque isso vai ser bonito hein ai cara obrigado Léo sua morte não será em vão Léo você será lembrado vamos lá hein ó vou tirar o marcador aqui temporal vou exilar do do cerco tô exilando uma sabedoria da natureza é a nature's lore não é? nature's lore é exilei a sabedoria da natureza e comprei um negócio aqui aí eu vou fazer o que? vou fazer o terreno que eu acabei de comprar será? ô peraí calma Thiago calma Thiago não se empolga Thiago se você jogar errado f*** eu tenho mais de 10 de poder não tenho? tenho né eu posso jogar isso aqui eu vou fazer o seguinte então eu posso eu posso pagar um e jogar sem pagar o custo de mana né pagar um isso aí eu vou fazer a floresta da mão que eu comprei agora então e deixar separado junto com a ponte do Musgolumes e aí eu vou pagar um dois três quatro cinco seis tô pagando seis aqui um dois três que é bounce quatro cinco seis eu vou tu tem mana azul em pé aí ou Faire? não tem uma vermelha tá então é contigo Adnan vou tentar fazer um surto da tempestade bélica é o encantamento eu falei que essa carta era a carta que o que o que o que o Faire gostava toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob o seu controle ela causa dano igual o seu poder a qualquer alvo é o Entras? é o Entras vai é o Entras? é o Entras que eu posso eu posso conjurar sem gastar mana ó eu vou pagar uma verde e virar ponte do Musgol foda-se e vou castar o predadão 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 nossa predação de Ezuri do Ezuri caraca deu triggers calma triggers lobo entra por causa da minha comandante dois de dano no Fire Blast dois de dano no Fire Blast e aí vem o arqueólogo né toda vez que eu conjuro uma mágica do Ezuri essa criatura causa quantidade de dano igual ao custo daquela mágica então é cinco, seis, sete, oito de dano no Fire Blast moleque eu convém pra cada criatura que seus oponentes controlam crie uma ficha de criatura firex sendo besta 4x4 cada uma daquelas fichas luta com uma criatura diferente aí essa carta podia ser melhor ela vai só ter duas criaturas na mesma agora agora você pode fazer o seguinte você pode dar os outros oito no Léo ou lutar com as minhas duas criaturas no Léo? o Léo nem ia jogar pô no Adnan pô no Adnan caralho Léo o Fire te odeia o Léo te amo Léo te amo Léo eu botei dois firex sendo bestas né vamos lá se é besta e aí eu vou dar quatro de dano no Tatyoshi e quatro de dano no Adnan ah tá beleza eu morri tomei quatro e vou morrer no combate né e aí eu tô só virando tudo e aí ia virar até a mágica suspensa tudo não cara tudo não tudo não tem vontade irmão tô batendo tudo vai que tu tem o pago dois aqui previndo 15 de dano sei lá eu só tô virando com tudo amigo é isso então beleza eu vou apagar dois aqui ó não calma aí e digo mais vou até ativar minha ravina foda-se eu vou te bater a tua guterana tá bom eu vou apagar dois aqui e vou zerar o contador de vida morrer que isso rapaziada desfavou olha eu ganho isso por um segundo olha olha o que eu tava segurando dentro do começo do jogo é porque tu não queria conjurar isso da mão né não cara por um segundo eu achei que esse gutter snipe ia matar eu e o Léo no turno só eu achei de verdade de verdade agora isso que você fez com o Adnan não se faz não Fire que isso o cara o turno o jogo do cara foi todo rampar 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 quando ele foi jogar o bagulho que ele ia se consagrar tu rompa o bagulho do cara tu rompa o bagulho do cara mano eu sou um magra o que é pior anular ou roubar não roubar é pior porque ele ele não só caltera a tua jogada como ele faz a tua jogada entendeu um beijoso é isso mas assim eu achei que na parte de vocês faltou um global aí rapaziada eu só queria fazer isso aqui na humildade meu Deus estava na mão também? não estava ah tá mas e aí o que vocês acharam? ô Léo ô Léo hoje a marcação foi dura em cima do arcades aí não quiseram deixar o garoto brincar hoje eu esqueci de colocar um jogador de token no deck o pior foi o seguinte eu falei assim caraca será que eu cautero o arcades e roubo o arcades? não ia ser muito sacanagem fazer isso não mas o pior é isso também é que mesmo o arcades sendo marcado na marcação homem a homem ou dragão dragão ele ainda conseguiu socar 3 vezes com aquela barreira então ele deu 8 de dano no Tatyoshi 8 de dano no Adnan acho que tu não chegou a bater a terceira acho que eu bati 3 vezes bateu 3 vezes cara surreal você achou danheiro Thiago oi? cara achei muito bom é o que você falou né é um deck que tipo assim tu montou meio que no budgetzão ali pra você sempre precisa gastar fortunas é um deck que eu acho que se a galera se empenhar em gastar fortunas consegue montar um deck muito chato tá ligado? e o jeito que você falou que eu pensei que dá pra fazer ela de turno extra não cara para com essas ideias cara imagina eu faço um opt aí eu ativo o bullying aí eu olho opa vai pra igreja é vai pra igreja cara agora de todos aí o que eu gostaria de ver novamente um próximo mesão é o Adnan com esse code porque apesar dele ter conseguido fazer algumas coisas bem legais eu acho que que ficou devendo um pouquinho a gente conseguir ver mais coisas é então assim já fico com o vídeo aqui pra aparecer e galera é a live vai continuar mas eu quero falar mais né sobre o jogo etc e tal mas eu vou encerrando o vídeo aqui no youtube então se você assistiu até agora deixa aquele likezão aí se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita pra acompanhar os próximos vídeos e cara eu adorei esse deck aqui olha que eu não joguei nem com metade do deck né tem bastante coisa que eu não vi ainda eu provavelmente vou tentar fazer mais gameplays com ele e vou trazer pra vocês sim uma análise desse deck aí com algumas dicas de repente pra upgrades aí budgets e não budgets pra vocês beleza? então é isso vou ficando por aqui ó beijo no coração de vocês até a próxima e valeu e aí